A semana foi marcado por mais um dia D de vacinação contra a Covid-19 e também, né, sarampo e gripe. Isso valeu pra Paraíba inteira, pra minha alegria, mais de 90 mil doses foram aplicadas, mas mesmo assim, nós ainda estamos com a meta aí abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. Portanto, quem perdeu aí esse dia D do último sábado, tem até o dia 24, que é o nosso feriado de São João, pra tomar todas essas vacinas. E eu lembro pra vocês que em relação a Covid-19, quem tem mais de 50 anos já pode tomar a quarta dose ou a segunda dose de reforço, tá? Lembro pra vocês que aqui em João Pessoa já tá valendo, viu? 50 anos tem que tomar a segunda dose de reforço. Eu quero que baixe pra 35, porque eu quero tomar a minha. Tem no nosso portal T5, inclusive, essa informação sobre o dia D e sobre a segunda dose de reforço pra Covid aqui em João Pessoa, a partir dos 50 anos, combinado? E agora acabou o meu tempo, minha gente, 7h59, por hoje é só. Boa segunda-feira, boa semana, fica na TV Tão Baú, tá? Não sai daqui, que às 11 horas a gente volta com mais informação ao vivo. Tem tudo lá também no nosso portal t5.com.br